Salve seus caras da festa e gonobre na área! Irmão, todo mundo de quarentena, cara! Fiquem em suas casas, pelo amor de Deus! Como é que tem sido a quarentena de vocês? Vocês têm tirado pra estudar, pra curtir a família, pra descansar, colocar uns filmes em dia aí? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia de como é que tá sendo esse episódio icônico no mundo inteiro, principalmente no nosso país, que é o que a gente tá vivendo, tá? Então hoje, cara, a gente vai falar da poderosíssima Petrobras. Eu tenho certeza que quase todos vocês já ouviram falar dela, né? Uma das maiores petrolíferas aqui do nosso país, né? A que comanda um dos maiores volumes financeiros da nossa bolsa e que foi uma das responsáveis pra levar a nossa bolsa lá pra baixo também, tá? Pelo fato de ter uma grande concentração de volume financeiro. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui de regiões que a gente pode tá comprando e regiões que a gente pode tá colocando no bolso aí, lucrando, tá? Então, cara, desde já, se você não conhece a Petrobras, eu lhe convido pra conhecer em um próximo vídeo que a gente vai fazer uma análise fundamentalista, tá bom? Então o que é que acontece aqui, cara? A gente já vem aqui no reflexo de guerra cambial, do coronavírus, né? E a gente teve a guerra da Arábia Saudita com a Rússia nos preços de petróleo. Isso afetou diretamente a nossa Petrobras, né? Afetou diretamente. E teve todo esse efeito de manada e, como eu falei, foi uma das responsáveis pra levar a nossa bolsa lá pra baixo. Então, cara, vamos pegar aqui os pontos importantíssimos que eu considero pra compras e vendas, tá? A gente tem aqui que ele rasgou com tudo, né? 19,67, que é um ponto que ele rasgou sem pena nem piedade. A gente tinha aqui também uma região de 14,77. A gente podia até ajustar aqui, ó, em 13,62, tá? Com as possíveis regiões de compra. Próxima região aqui que a gente teve aqui da danada da Petra, tá? Você vai ver que esse ponto bate diretamente aqui nesse outro suporte. Próxima região da danada. Nós temos 10,79. Depois de 10,79, a gente pode ter aqui 7,42. Depois de 7,42, a gente pode ter aqui 3,74. Meu Deus do céu, eu acho muito difícil isso acontecer. Porém, não é impossível, tá? Não é impossível. Chegar nessa regiãozinha aqui, cara, a gente vai relembrar dos tempos lá, né? De um dos maiores atentados à nossa Petrobras. Você deve lembrar muito bem quando foi esse período aí, tá bom? Então, cara, Petrobras comprando agora exatamente nesse preço aqui. De 10,79, tá? A gente pode ter um potencial danado. Primeiro que precisamos fechar esse gap aqui. Quando será fechado, não sabemos. Que tá entre 22,90 e 17,79. Possibilidades de algo. Vamos lá, gente. Partindo desse pressuposto aqui agora. Você comprando Petrobras agora, você tem uma primeira região de 25% de algo. Você comprando em 10,79, entregando em 13,62, tá? Você pode ter, aqui, pra quem tem mais um pouquinho de paciência, né? Você pode ter 83,02% de rentabilidade entregando em 19,67. E se você for um cara que é altamente paciente, que quer esperar o melhor momento, que quer vender ali perto de 30,08, você vai atingir aí um lucraço de 177,99% de lucro. Lembrando que trabalhando sempre ao longo prazo. O período que isso vai acontecer, eu não sei ainda. O que é que nosso estocástico diz? Estamos sobrevendidos. A qualquer momento o mercado pode ter uma reação. no alvo 1. Vamos aqui, digitar aqui. Toda vida a gente é trollado nesse danado. Mas é isso mesmo. Alvo 1. É essa nossa região aqui. Vamos copiar e colar. Alvo 2. Nossa segunda região. E alvo 3. Então, gente, quanto mais você esperar, quanto maior for o alvo, mais tempo, você vai estar aqui preso nas operações. Isso aqui pode durar coisa para um ano, não sei. Porém, você percebe que apenas uma grande tacada aqui, uma boa região que você está comprando, você tendo paciência, você pode chegar a resultados aí fantásticos. Tá bom? Então, essa é a análise que a gente tem para Petrobras. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Beijo do Igão. E é nóis! Tchau!